Olá os amigos que acessam o canal aqui eu vou adquirir o vídeo informativo eu estava aguardando do banco C6 atualização que eu creio que talvez nessa atualização deles eles já coloque o local lá para você fazer o pixel em meio do carbon free day tem vantagens para você na história prepare-se para o carbon free day do C6 Bank promete comprando na C6 que a gente já sabe e não se esqueça o Pix começou cadastre sua chave e faça transferências em instantes eu espero que já tenha aparecido o local para fazer o Pix e um aviso que eu tive que eles mandaram e-mail para mim porque você fica com o limite dobrado nesse período de um mês inteiro não aparece no aplicativo mas seu limite está dobrado inclusive no meu e-mail mostrou lá o limite que meu cartão estava dobro mesmo e não se preocupasse que se não aparecesse mas está dobrado tá só dando esse avisozinho para vocês deixa ele terminar instalar ganha isso aqui ó no menu principal não tinha isso ganhe três vezes mais ponto Atmos garanta 6% de cashback e pontos tenha duas vezes mais limite no seu cartão isso é verdade o limite já avisou que limite fica dobrado agora o Pix deixa eu ver o que aconteceu com ele bom não está aqui eu acho que vai ficar para a próxima atualização agora nem tem mais para cadastrar a chave ou alguma coisa eu creio que eles vão e faça uma nova atualização para o Pix porque não tem como você enviar o Pix recebeu eu sei que recebe porque eu já testei para cá três vezes mas fazer daqui do C6 para outro lugar ainda não está fazendo acho que essa semana eles colocam essa função devem estar trabalhando que até o cadastro do Pix foi retirado é isso aí eu tenho parceria com o PagBank quem quiser comprar alguma máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz também Moderninha Smart câmera na frente câmera atrás Flash LED Flash LED 4G Moderninha X a mesma coisa também tenho parceria com o PagBank quem quiser comprar alguma máquina nele é só acessar os links que eu deixo quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago eu também deixo os links lá começando para o Mercado Pago Point Smart câmera na frente câmera atrás Flash LED também Moderninha X Mercado Pago Pro Mercado Pago Mini Chip e a minizinha que pareia no celular eu também tenho parceria com a Infinity Black quem quiser comprar só acessar os links tchau tchau comenta e dê um joinhinho veja os comerciais para ajudar o canal estamos juntos e vamos para frente e muita coisa vai acontecendo eu creio que amanhã meu cartão SX chega porque já está nos Correios de Abril tchau tchau a todos